Olá pessoal, bom dia para todos vocês. Boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Bruno Oliveira e nós estamos aqui hoje com a nossa série de resolução de questões de direito constitucional. E hoje nós vamos continuar os nossos estudos de questões de constitucional para a Banca Vunesp. Para você que se prepara para o concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo. Essa é a segunda parte, selecionei mais três questões sobre o tema direitos individuais, artigo 5º especialmente, que está previsto no seu edital, tá bom? Vamos para a nossa primeira questão de hoje. Foi cobrada no concurso da Prefeitura de Campinas. Vejam, de acordo com o que disciplina a Constituição Federal em relação aos direitos e também deveres individuais e coletivos, nós temos que marcar aqui a alternativa correta. Letra A. É plena a liberdade de associação para quaisquer fins, inclusive os paramilitares. Não, na verdade, a liberdade de associação, ela é plena para fins ilícitos. Para fins paramilitares, não. Errada a letra A. B. Será concedida pela União a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Letra B. Está incorreta. Na verdade, não será concedida pela União a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Cuidado. Letra C. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. A letra C. Está correta. É o que nos demonstra o artigo 5º, o inciso 14 da Constituição. Letra D. A criação de associações e na forma da lei de cooperativas dependem de autorização estatal. Claro que não. Criação de associações cooperativas independem de autorização estatal. Errada a letra D. E letra E. É inviolável a liberdade de consciência e crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, vedada na forma da lei a proteção aos locais de culto. Os locais de culto, eles são também protegidos. Então, não veda esta proteção. Errada a letra E. Gabarito, letra C. Vamos agora para a questão número 2. Nos termos da Constituição Federal de 1988, é correto afirmar que a casa, ela é o asilo inviolável do indivíduo e ninguém nela poderá penetrar. Letra A. Sem o consentimento do proprietário, salvo, entre outros casos, por determinação judicial, em qualquer período do dia ou da noite. B. Sem o consentimento do morador, salvo, entre outros casos, na hipótese de flagrante delito. Letra C. Com ou sem o consentimento do morador, havendo sempre necessidade de autorização do proprietário. Letra D. Sem o consentimento do morador, salvo, entre outros casos, acompanhado do delegado de polícia. E letra E. Sem o consentimento do morador, salvo, entre outros casos, durante a noite, com determinação judicial. Esse conceito de inviolabilidade do domicílio, da casa, o artigo 5º, inciso 11, prevê que a casa, de fato, é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. A única alternativa que vai ao encontro desse dispositivo é a letra B. sem o consentimento do morador, salvo, entre outros casos, né, então veja que ampliou um pouquinho, na hipótese de flagrante delito. Letra B é o nosso gabarito, certo? Próxima questão. A partir do quanto previsto no texto da Constituição de 88, assinale a alternativa que apresenta corretamente texto constitucional relativo aos direitos e deveres individuais e coletivos. Letra A. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá se utilizar da propriedade particular, assegurando-se ao proprietário indenização prévia pela utilização de sua propriedade. Esse direito, ele existe na Constituição, só que a indenização, ela não é prévia. A indenização, ela é ulterior, ou seja, posterior, ok? Se houver dano. Aqui é o inciso 25 da Constituição, artigo 5º. B. É reconhecida a instituição do júri, com a organização que lidera a lei, assegurados a plenitude da defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos e a competência para o julgamento de crimes dolosos e culposos contra a vida. Culposos não. Crimes dolosos. O inciso, caso vocês tenham curiosidade, é o 38. Letra C. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles, respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, omitirem-se. Maravilha! A letra C traz, de fato, o que dispõe o inciso 43 do artigo 5º. Letra D. A letra D diz, ou durante o dia e a noite por determinação judicial. Já está errado. Durante o dia por determinação judicial. E não tem nada a ver com decisão prolatada em sede de comissão. Errada. A letra D, sem dúvida. Letra E. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes ou depois da naturalização, ou de comprovado envolvimento em crime de homicídio qualificado. Temos dois erros, né? Em caso de crime comum, ok? Praticado antes da naturalização, não depois, certo? Ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes. Aqui verificou-se caso de envolvimento de crime de domicílio, de homicídio, perdão, qualificado. Errada a letra E. O gabarito, sem dúvida, ficou sendo qual letrinha? E a letra C. Certo? Gostaram das questões de hoje? Espero que sim. A gente volta numa próxima oportunidade, avançando com as nossas questões Banca Vunesp. Um grande abraço pra todos, bons estudos, qualquer dúvida, me procurem no Instagram, arroba Professor Bruno Eleitoral. Até mais! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma